Aí galera, acabei de encontrar o Moraes, nosso amigo, da terapeuta, né? Olha o movimento de caminhão. Dá uma olhadinha pra mim, hein? Dá pra ir? Dá pra ir? Dá pra ir? Passando esse caminhão que tá vindo sofrer. Ah tá, aí dá. Pode entrar. Aí ó, vamos pegar a estrada juntas. O Moraes saiu aí. Foi na frente aí, a gente... Muito bacana encontrar os amigos, hein? Já os dois... Dois amigos em seguida encontrei ele aí. E aí encontrei ele ali em Milagres. Aí nós vimos juntos, né? E aí paramos ali, batemos uma foto, cumprimentamos. E vamos que vamos, hein? Será que aquele ali é... É brejões. É brejões, tá marcando brejões. É um pouco que é brejões. Você vê a... É muita carreta, muito caminhão, essa hora. É normal. Isso aí é... A BX-116 tá assim, ó. Ó, ó o movimento aí. Ó, ó o movimento aí. Não tem jeito de ver esse vídeo que você filmou. Eu falei, filma esse porquê, colocar no grupo. Aí você abre ele pra mim ver. Tá, não deixa eu passar o quê? A verdade é tudo que é 5 e 10. O que eu falei, filma esse porquê é o que eu falei, filma esse porquê é o que eu falei, filma esse porquê. Não sei se ele tem automático, né? Ah, não tem, passou direto. Vê quanto tempo ficou. Não sei se... Onde você tá aí, tá? Tá vendo aqui onde tá pro barra. Não, você desse jeito... Ué, você tá vendo ele aí? Ué, eu sei saber. Aqui. Ah, agora você dá pra ver quanto tempo tem, ó. Só ver. Quanto tempo tem? 50 e pouco minutos. Ah, uns 50 e pouco minutos, senhor. Quase uma hora de filmar, né? 57... Ah, tá aparecendo aqui, ó. 57 segundos, senhor. Minuto. Aqui já pegou, aí. É, 57 segundos. Ou se não vê as fotos. Outro não, pra pegar, aí. O que que tem que ver o filme? É, você viu, aí. Tá no topo mesmo, né? Abaixo. Aumentado, você sabe o botãozinho que é, né? Nossa, quantas carretas, olha lá. Ela vai olhando assim, não é? Não, é que filmou um rádio que é. Tá no topo. Tá no topo. Aí, a segunda, a terceira via, aí, ó. Vai ter muita carreta, hein? E aí, ó. É, ó. É, ó. Tá no topo. É, ó. É, ó. É, ó, é. É, ó. É, ó. É, ó. E aí E aí E aí Aí O distrito de Serrana Vilejões Como é que é? Como é que é? Vai na frente Lobada Lobada Marca aí Marcou? Serrana Barra Prejosa Lobada Aí gasolina aqui é absurdo, hein? Um, dois, oito Oito, quatro, nove É que tá um absurdo na Bahia, hein? Tem que sair da Bahia Nossa, que eu consigo chegar até a divisa Aí, a gasolina Marcaína, sete e meia nove Tá muito caro Já vai ter um real mais barato lá em Lá no Pernambuco Um real por litro é muita coisa, né? A Bahia já tava caro, né? Noutro lugar Tô abaixando aqui Não abaixou, não Nossa, quantas caras Tô vendo os caminhões Vai embora Pra você ser fulano Vai dar Olha aí, ó Brejões, hein? Serrana Vai ter alguma coisa aqui, ó Parece um poço Vai ter uma coisa aqui Tem uma pousada aqui, ó, tem uma pousada aqui, ó, ponto chique, mostra a minha cidade do olho. Tchau, 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 tchau. 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 O Vitarana 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 O Vitarana